E aí pessoal do YouTube, aqui é o Jota Turbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Vamos continuar com a nossa série abrindo cartinhas de banca E hoje eu trago Cards do Brasileirão Campeonato Brasileiro Hoje vamos abrir aqui 4 pacotes Mais uma coleção nova aqui no canal Vou mostrar aqui para vocês a embalagem A embalagem da folha de sulfite Tem aqui o símbolo do Brasileirão Símbolo da EA Sports Por que eu não sei E nem do FIFA Aqui está escrito Cards Collection Aqui na parte de trás a mesma coisa Só muda que tem o código de barra E as estrelinhas aqui do lado Então beleza, vamos abrir aqui Vamos ver como é essa coleção Vou tentar posicionar aqui Opa! Já deu para ver que são duas coleções diferentes Vou mostrar aqui para vocês Card Brasileirão E card FIFA Então quer dizer, tem duas coleções aqui Então o Brasileirão deve ser de times brasileiros Lógico E aqui no FIFA os times internacionais Então tem grande chance aqui de sair Real Madrid Barcelona Curti hein Não esperava que ia ser duas coleções em um Então vou posicionar aqui Tudo certinho Vamos virar E vamos ver os cards que vão vir Vamos lá 1, 2, 3, virou Começamos aqui E olha aí Ele tem ataque e defesa ainda Tiramos aqui o Patrick Fabiano Do CSA Ele tem 93 de ataque E 81 de defesa Eu não esperava que ia ter ataque e defesa Num card de futebol né Beleza? Vamos para o próximo Ó, aqui já é card FIFA Tiramos aqui o Toby Aldeverde Do Tottenham Ele tem 75 de ataque E 81 de defesa Tá, tá certo né O jogador do Tottenham Tem menos ataque do que um jogador do CSA Nada contra o CSA Mas porque o Campeonato Brasileiro é Completamente Eu acredito mais fraco do que o Campeonato Inglês Beleza Próximo Outro jogador do CSA Tiramos o pacote do CSA hein Tiramos aqui o João Carlos Ele tem 87 de ataque E 93 de defesa Próximo É o card É o pacote do CSA e do Tottenham hein Ó, tiramos o Loris Né, Loris O goleiro do Tottenham Tem 81 de ataque Nossa, 99 de defesa Ele tem o máximo em defesa Ele é um bom goleiro Mas 99 de defesa Eu acho que é muito hein E o quinto card é Ó, tiramos o Jeromel Do Grêmio Tem 80 de ataque E 89 de defesa Curti hein Curti esses cards Não esperava que ia ser duas coleções né Não esperava mesmo Vamos abrir aqui o segundo pacote Tá, posicionar aqui Câmera, vamos focar a câmera Beleza Aqui já veio E olha só Aqui veio quatro cards No primeiro pacote Um, dois, veio cinco Então Então No primeiro pacote Além de tirar um pacote Que era Praticamente CSA e Tottenham Veio um card a mais Tamo com sorte hein Hehehe Então vamos lá Esse aqui veio Quatro cards né Um só do FIFA Que é o Nicolas Tagliafico Do Ajax Tem 76 de ataque E 84 de defesa Próximo Tiramos aqui o Gabriel Do Botafogo Tem 81 de ataque E 85 de defesa Próximo Tiramos aqui o Santos Goleiro do Atlético Paranaense Tem 81 de ataque E 96 de defesa E Mais um Atlético Paranaense O Madson Tem 76 de ataque E 84 de defesa Curtiu os cards hein Achei bem legal Vamos abrir aqui o terceiro pacote Bem interessante Mais uma vez ó Veio 3 do Brasileirão E só um do FIFA Vamos virar aqui Tiramos aqui Odisseias Goleiro do Benfica Tem 85 de ataque E 97 de defesa Próximo Tiramos aqui o Newton Jogador do Bahia Tem Ataque 83 E defesa 89 Próximo Tiramos aqui o William Potker Acho que é assim que se fala Jogador do Internacional Só é que eles esqueceram de colocar o I aqui né Ficou Internacional né Esqueci de colocar o I Coisa de cartinha de banca né Ele tem 96 de ataque E 82 de defesa E o quarto card é Repetido Outra vez o Madson Jogador do Atlético Paranaense Então Deixa de lado aqui Último pacote Do vídeo Vamos lá Mais uma vez Três Cards do Campeonato Brasileiro E um FIFA Não sei se esse é padrão né Porque como aquele Primeiro pacote Veio 5 figurinhas Às vezes era Assim né Três Brasileirão Um FIFA E acabou vindo um FIFA mais né Então eu não sei Mas aparentemente São sempre três Do Brasileiro E um do FIFA Vamos lá Virou Tiramos aqui o Digão Jogador do Fluminense Tem de ataque 80 E defesa 93 Próximo Tiramos aqui Nicão Jogador do Atlético Paranaense Ele tem 84 de ataque E 93 De defesa Mais um Tiramos repetido De novo Patrick Fabiano Jogador do CSA Tiramos no primeiro pacote E o último card do vídeo é Um De Bruin Jogador Do Manchester City Ele tem 85 de ataque E 90 De defesa Na minha opinião Esses cards aqui são Bem legais Curti Duas coleções em um Não esperava Os cards são bem feitos Não sei se são tirados diretamente Das figurinhas oficiais Do campeonato brasileiro E de uma possível UEFA Champions League Mas os cards são muito bem feitos As fotos são bem nítidas Não é muito feio Não é feio a parte A estrutura do card Não tem muito Não é poluído É bom que tem os símbolos dos times Também curtir Por isso Eu paguei 30 centavos Por pacote Então se vocês Tiverem Quiserem colecionar Na minha opinião Vale a pena Viu Porque é um card bem legal E vale muito a pena Colecionar E pelo preço Também Ajuda muito Então é isso pessoal Esse aqui foi Mais um vídeo Abrindo cartinhas de banca Dessa vez Foi Da coleção Brasileirão Mais FIFA Da capinha De folha de sulfite Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima